E aí, gente? Tranquilo essas imagens? Moro no Rio de Janeiro, meu marido é policial. Se esse verme vier mesmo, entendeu? A gente vai ter que sair daqui do Rio de Janeiro, porque é a carta branca pra bandidagem. Espero que esse vídeo vocês aí, por favor, entendeu? Viralize e mostre pros isentões quem votou em branco, quem não foi votar, entendeu? Que o narcotráfico vai mandar mais do que já manda já nesse país, entendeu? A gente tá tendo uma oportunidade única. Se o Bolsonaro não entrar, acabou os homens de bem, acabou a família, acabou tudo, tá? Não vai ter lei, não vai ter ordem, não vai ter progresso, só vai ser só roubalheira. É isso que vai acontecer. Tia, vou falar um negócio pra senhora. Hoje, eu fui obrigado, já a segunda vez, a primeira foi eu e Suzy, lá na Portela, eu fui obrigado aí porque o nosso prefeito apoiou o Lula, e hoje eu também fui obrigado aí, lá no Complexo do Alemão. Então, fomos pra senhora, guarda esse áudio aí, não passa pra ninguém, mas eu vou ser bem sincero pra senhora. Me deixou muito preocupado. O Lula fechou com o Comando Vermelho. Fechou. Todo mundo fumando maconha, gritando, mais de 500 motos, e falando, Lula agora é Comando, Lula é Comando. Cara, eu fiquei muito preocupado com isso. O nosso país, eu vou falar pelo Rio de Janeiro, eu vou falar pelo país, não. Me deixou muito preocupado. Acabei de falar com dois amigos aqui agora, que eu fiquei preocupado com a situação que eu vi hoje. O Lula está fechado com o Comando Vermelho. E imagina essa dívida depois, como vai ser paga. Entendeu?